Acreditamos que a lei deve ser moral e que é moral, mas esquecemos que a escravidão foi legal, que os campos de concentração foram legais, que a apartheid foi legal, que o fundo eleitoral é legal, que as desapropriações nas favelas são legais. Que ambulantes e mendigos são retirados das nossas calçadas todos os dias com força de lei. Esquecemos que o BNDES retira 9% do PIB dos pobres para redistribuir para as empresas grandes e ricas. Na verdade, a lei acaba com a moralidade. Quando, por exemplo, finge que está redistribuindo recursos para os pobres, e aí as pessoas não ajudam, porque pensam, eu já fiz meu dever, eu já paguei impostos. Quando institui, por exemplo, prioridades nos caixas e nos ônibus, e aí o que acontece é que quando chega um gestante ou um velho, afinal, nós não deixamos passar, não deixamos sentar, porque pensamos que já existe um assento específico para eles. Ou quando confundimos a lei com moralidade, e aí nos tornamos robôs obedientes e amorais. Acreditamos ainda que a lei deva promover um ambiente econômico eficiente. Mas é a mesma lei que gera ineficiência, torrando, por exemplo, bilhões e bilhões com Copa do Mundo, Olimpíadas, estádio em Manaus e em Brasília. É por lei que se institui e se administra o BNDES, o maior banco de desenvolvimento do mundo, o maior que o Banco Mundial, que não gera desenvolvimento nenhum, que gera subdesenvolvimento. Deveria até se chamar BNSUB, Banco Nacional de Subdesenvolvimento. É por lei que se faz protecionismo. E é assim que o Brasil virou uma das economias mais fechadas do planeta. E para quem não acredita, porque sempre ninguém acredita, eis aqui os dados. É por lei que se exigem autorizações, concessões, alvarazes, carimbos vários, ao ponto de nos colocar nos últimos lugares de liberdade econômica do planeta. Na posição 153, em 180, pouco antes de países como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, entre os países quase não livres. É por lei que hiperregulamentam todos os dias a nossa vida. Vamos lembrar só alguns casos. Os mais recentes. Rádio obrigatório nos celulares, regulação do esporte eletrônico, proibição de descontos para mulheres em bares e em boates, segunda-feira sem carne, revisão obrigatória do ar-condicionado, kit anti-incêndio, salvo depois mudar de ideia, proibição do sal na mesa, proibição da cobrança para orçamentos, proibição de cobrar por sentar na mesa do bar. teve até uma lei para decidir se a espuma da cerveja é cerveja. E agora acabaram de instituir o dia nacional do desafio. Todas as últimas quartas-feiras de maio, todas as empresas serão obrigadas a fazer 15 minutos de exercícios para os funcionários. Eu lembro dos meus avós quando lembravam... Isso foi aprovado, né? Eu já leio. Se preparem. Eu lembro dos meus avós quando me lembravam, quando me contavam do sábado fascista instituído por Mussolini, onde, no sábado, as pessoas deviam fazer ginástica em praça pública. Exatamente a mesma coisa. Desde 1988, foram aprovados 5,4 milhões de dispositivos legais, 769 por dia útil. Só ao nível federal, são 15 por dia. Considerando os três entes federativos, e considerando que cada um de nós mora só em uma cidade ou só em um estado, é uma média de 217 mil dispositivos legais em cima de cada um de nós. É humanamente impossível saber e seguir esta lei. E ainda muitos repetem, o Brasil tem boas leis? O problema é que não são aplicadas? Não. O Brasil tem leis demais. Se fossem todas aplicadas perfeitamente, o Brasil pararia.